Essa etapa do nosso projeto vai falar sobre a colocação dos olhinhos no rostinho do nosso amigurumi. Então, aqui eu tô utilizando olhinho mesmo para amigurumi. Você vê aqui, olha, eu até vou trazer a imagem mais pra cá. Eles vêm com uma torçãozinha, ó, tá vendo? Eles têm umas voltinhas aqui, que é pra que você, ao colocar a trava de segurança, trave literalmente e ele não sai da posição. Então, não tem perigo, por exemplo, do manuseio de uma criança remover o olhinho do lugar, tá? Fica muito bem preso. Tanto fica bem preso, que é duro demais pra colocar. Eu, particularmente, não consigo colocar apertando, assim, somente com a mão. Eu preciso apoiar. Por conta disso, que eu venho aqui, vejam, com uma base, é um tecido de algodão, tá? Aonde eu apoio pra eu poder apertar e aí colocar no lugar o olhinho. Pra você colocar, é bem tranquilo. Você dobra no meio a sua parte relativa à cabeça. Então, tenta deixar bem alinhado, fica bem no meio mesmo a dobra, tá bom? E aí, utilizando a face que fica exposta como sendo a parte da frente que vai receber os olhos, que vai receber a tromba, no caso, tá? A gente vai posicionar o olhinho pra gente ter essa noção de onde vamos fixar, tá bom? Normalmente, a gente vai procurar esta área aqui, levando em consideração que você terá a tromba. Então, você precisa se preocupar em posicionar tromba e olhos, tá bom? Pra que você tenha uma noção, olha, a gente segura assim, segura a tromba no lugar, você pode utilizar alfinetes se você quiser fixar, tá? E aí, você coloca assim do lado, ó, o olhinho, é só pra você ter noção do que tá acontecendo, olha. Então, quer dizer, eu estou num posicionamento aonde a minha, o meu olhinho ficaria aqui, né? Eu vou deixar um pouco mais de espaço, olha, era aqui. Eu vou deixar um pouco mais de espaço porque eu vou deixar os olhinhos um pouco mais distantes da tromba. Então, eu vou colocar nessa carreira, eu vou manter esta linha da carreira, tá bom? E eu vou colocar um olhinho aqui, depois eu posiciono a tromba, pra eu dar uma olhadinha, ver como é que ela ficou, e posiciono o outro olhinho, que tem que ficar na mesma carreira, tá bom? Pra posicionar o olhinho, a gente vai, primeiro, a gente marca bem aonde vai ficar. Eu abro aqui, e aí, eu passo o olhinho pelo meio do ponto. Essa parte aqui é muito tranquila. Então, aqui, eu já estou empurrando ele, ó, tá vendo? Para dentro do ponto. E aí, eu vou precisar fixar aqui dentro. É aqui que a conversa acontece. Então, uma vez que eu já tenha posicionado na altura que eu desejo, é a hora de fazer o esforço. A gente tem que colocar essa parte aqui. Essa parte a gente coloca assim, que é pra gente conseguir empurrar e o olhinho ficar bem fixado no lugar correto. Então, agora, vamos ver se com a câmera aqui eu vou conseguir fazer, né? Porque a gente precisa usar força. Eu vou simplesmente empurrar para baixo, porque o meu olhinho já está apoiado na minha base de algodão. Ah, consigo, ó. Aqui, olha, a gente vai empurrando... Até que ele fique bem travado, ó. A gente vai travar mais aqui. Agora, eu vou empurrar o olho dentro... Da trava. Duro que dói. Coisa louca. Você vai ter que empurrar bem, tá? Uma vez que você tem o olhinho posicionado... Ó, tô virando de novo ao contrário, tá bom? Vira aqui, meu filho, tá? Uma vez que você tem o olhinho posicionado, você vai perceber, ó, vou virar de ladinho... Que ele fica, a parte de crochê, ela fica levemente pra dentro. Que é exatamente esse formato... Esse formato aqui, que faz com que o olhinho afunde, né? Então, dá aquela ideia de rosto mesmo, né? Não fica aquele olhinho saltado. Fica o olhinho ajustado à face, tá? A gente tem que ter a ideia, agora... Lembrando que eu estou posicionando nesta carreira, tá bom? A gente tem que ter a ideia da tromba... Em relação à posição do próximo olhinho. Então, aqui eu tenho a tromba. Olha, um, dois, três pontinhos da parte central da tromba... E a gente conta do outro lado. Um, dois, três pontinhos do outro lado da tromba. Então, o meu olhinho vai ficar aqui. Ó, tá vendo? Eu só vou posicionar, eu não vou prender. Aqui. Então, vamos colocar ele aqui, vamos puxar ele pra dentro. A gente vai aqui, entrou. Ó. É bom a gente abrir bem. Reparem que eu ainda não... Eu ainda não preenchi, né? Com a fibra acrílica, tá? Olha lá, tá vendo? Aí, a gente, antes de prender, a gente coloca aqui assim pra ver se tá tudo ok. Olha. Ficou bem ajeitadinho, ó. Na hora que eu colocar a trombinha, os olhos ficam bem centralizados em relação à tromba. Tá bom? Então, eu posso prender... Vem cá, meu filho. Com a travinha. Tá jóia? Então, eu vou fazer o seguinte. Como vocês já viram que a gente tem que ficar apertando... Eu vou travar esse olhinho, eu vou travar esse olhinho e eu volto pra gente fazer a parte aonde nós vamos preencher com a fibra acrílica. Nós vamos posicionar tromba e vamos posicionar as orelhinhas na cabeça que a gente tá agora trabalhando. Então, olha lá, ó. Tendo colocado os dois olhinhos, tá? Na posição certinha que a gente havia marcado. Pra gente poder continuar, a gente vai preencher com a fibra acrílica, tá bom? Então, gente, eu particularmente, eu não tenho dó de usar fibra acrílica, não. Eu coloco bastante fibra acrílica de modo que fique totalmente preenchido, totalmente repleto o interior da minha peça. É assim que eu gosto de fazer. Quanto mais preenchido tiver, menos vai sofrer alterações. Ele não vai deformar, tá? A questão de ficar macio, de ficar mais enrijecido, na minha compreensão, tem dois pontos a serem levados em consideração. O próprio preenchimento, que é o que a gente tá fazendo agora, e eu aqui estou trabalhando com a ideia de decoração a princípio. E não exatamente o manuseio, mas nada impede de ser manuseado, tá? E também da questão do material utilizado. Então, se você utilizar um material áspero, não importa se você está utilizando uma agulha maior, uma agulha menor, não importa se o seu ponto é aberto, se ele é fechado. Não importa a tensão de ponto, a sua peça, o seu amigurumi, vai ficar áspero, né? Ele vai ficar com uma textura diferente. É importante que você escolha bem o fio que você vai usar, pra que você tenha a resposta desejada, tá? O fio de algodão, de forma geral, é o mais utilizado e é também o mais indicado, principalmente porque você está livrando a questão de possíveis alergias. Porque algodão é um material que não traz alergia, propriamente dito, né? Então, por isso o pessoal acaba optando por usar algodão. Você percebe que eu vou fazendo assim bolinhas, ó, tá vendo? Eu vou assim transformando em bolinha. E aí, eu venho aqui e vou empurrando pra dentro. E, gente, eu estou colocando bastante. Eu vou apertando e eu vou colocando. Eu digo, de forma geral, que quando a maioria das pessoas optaria por parar, eu ainda estou pondo. Porque eu quero, realmente, que ele fique bem repleto. Eu quero que ele fique bem preenchido, tá bom? Aqui, pra mim, tá quase que preenchido. Eu estou pondo muito. Já começa a ter que apertar e segurar, apertar e segurar, e ir ajustando, porque realmente tá super preenchido lá dentro. Mas, na hora que eu for costurar as partes, né? E unir a parte de cima com a parte de baixo, eu terei uma diminuição. Porque os próprios pontos que eu farei com a minha agulha de costura, vai dar uma apertada nessa fibra acrílica, tá? Então, tem muito. Já tem muita aqui. E eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Ó, você percebe que ainda consegue, né? Eu não tô aplicando muito esforço, não, tá? Mas, eu vou pôr aqui, porque eu sei que depois vai, vai ficar apertadinho lá dentro tudo, ó. Eu vou deixar. Aqui, minha gente, eu já não tô tendo nem mais aonde pôr o dedo. Tá bem apertadinho mesmo. Ó, percebe que tá bem repleto? Uma coisa que eu quero aproveitar agora, que nós estamos com o preenchimento feito, né? É te mostrar o seguinte. Vou aqui trazer a imagem. Percebe que você não vê fibra saindo? Olha. Percebe que você não vê a fibra lá dentro? Vou lá pra trás um pouquinho agora, ó. Vou tirar daqui, porque aqui tá do lado de fora essa fibra que vocês estão vendo. Eu vou tirar, porque não é do amigurumi. Ó, vou trazer a imagem, hein? Olha aqui, ó. Consegue ver a fibra? O ponto, ele está bem fechadinho, de modo que você vê o ponto, o desenho dos pontinhos baixos. Mas, você não vê nem a fibra, né? E você vê pontos bem modelados, bem desenhadinhos. É por isso, minha gente, que eu gosto de utilizar... Olha só que fechadinho que ficou, ó. Eu gosto de utilizar uma agulha bem menor do que o indicado no novelo, pra que eu justamente obtenha... Tanto esses pontos bem bonitinhos, bem fechados, aonde você não veja a fibra lá dentro... Quanto também obter uma textura que permita que a modelagem do bichinho se mantenha depois do uso, tá bom? Bem, uma vez que a gente tenha preenchido, eu vou posicionar as partes pra vocês verem. E aqui eu vou utilizar alfinetes pra manter no lugar, pra depois a gente poder costurar. Eu vou costurar orelhas e eu vou costurar a tromba. Minha gente, claro que as orelhas, neste caso, não podem ter preenchimento. E a tromba, embora ela seja um tubo, ela também não recebe preenchimento. E eu vou te mostrar o porquê. Na hora que a gente costura a tromba, a gente também vai prender este cabo com uma leve costura na tromba, de modo que eu consiga modelar do jeito que eu desejo. Então, se eu quero a tromba mais pra cima, é esse cabo que vai modelar a tromba, tá? Por isso que a gente não vai preencher, que é pra permitir que a modelagem aconteça. Eu posso deixar mais achatada, eu posso deixar mais redondinha. Então, depende do gosto da gente. Pra posicionar, vamos lá, vou começar pelas orelhas, que é a parte que a gente tem que dar uma atenção maior, porque na verdade a tromba a gente até já viu. A gente posiciona, ó, essa parte central na parte que vira, que sai daqui de cima e começa a virar a parte de baixo. Então, eu posiciono assim, olha, colocando o ponto pipoca quase que sobre o centro da cabeça. Eu vou aqui levar a imagem mais pra trás, que é pra você poder ver melhor, ó. Ponto pipoca no centro da cabeça, tá vendo aqui? E o restante a gente vai ter que ajustar e prender aqui na lateral. Então, eu vou começar pelo centro. A gente coloca aqui, olha, os alfinetes. Isso é mais pra vocês verem, porque na hora de costurar, eu nem deixo preso. Eu vou costurando e eu vou observando a posição, ó, tá vendo? É isso daqui que vai acontecer com orelhinha. Vou colocar mais um pouquinho, só pra garantir que fique mesmo no lugar, tá? Ó. Ok? É assim que tem que ficar, tá? E do outro lado a mesma coisa. Então, como esse ponto pipoca está sobre o centro, automaticamente este pipoca também vai ficar sobre o centro. Vai acontecer isso com orelhinha, tá vendo? Que é o que aconteceu, fica bem fácil de ver. Aqui, ó, olha aqui um sobre o outro, e aí tem o lacinho pra decorar, né? Pode pôr o lacinho, pode pôr uma florzinha, você pode fazer o que você achar mais bonitinho, tá? E aí, eu vou posicionar, ó, dando o mesmo espaço, tá vendo aqui? Você tem que observar se está na mesma posição dos dois lados. E mais uma vez, eu vou posicionar o centro primeiro, que fica mais fácil da gente observar, né? E aí, a gente vai posicionar a parte de cima. Olha lá. Tá vendo? Aí, você olha se o centro, aqui é o verdinho, se ele está na mesma linha que o prata, que no meu caso é prata, e está. Tá direitinho no mesmo lugar, ó. Os dois estão no mesmo ponto, tá? E aí, a gente vai colocar também embaixo pra prender. Tá cheio de fibra aqui. A gente tem que posicionar na mesma direção. Está na mesma direção. Então, isso é sinal de que eu realmente consegui colocar, ó, posicionado corretamente. Eu vou pegar mais aqui, mais dois aqui, que é pra eu pôr como eu fiz no outro. A gente põe em tudo. Pra vocês poderem ver, né? Ó. Olha lá, com o posicionamento devidamente feito, né? Ó. Que belezinha que não fica. Queria tanto que esse fiozinho ficasse aqui pra trás, pra não atrapalhar a visão da gente. Ó lá. Tá vendo que belezinha? Ó. É bater a orelha e sair voando mesmo, né? É um dumbo. E aí, a gente vai colocar também a tromba, que é pra você ver. Pera aí. Ó. O fio vai ficar aqui pra fora, porque eu não estou me preocupando agora. Ai, meu Deus, que fica tão legal. A hora que eu começo a gostar da coisa. A gente vai colocar aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. E eu vou posicionar aqui. Vai lá, meu filho. Você vai ficar aí agora. Vou colocar aqui embaixo um, que é pra travar também. Ó. Vou colocar mais um em cima. Fica bem travado o mesmo negócio. Olha. Tá vendo aqui? Então, olha lá. A trombinha ficou bem entre os olhos. Posso pôr um pouquinho mais pra baixo, se for o caso, tá? Você que escolhe aí onde você vai pôr. E aí, com a agulha, a gente vai fazer a costura, né? E eu vou fazer aqui a dobrinha da minha, da minha tromba, pra você poder ver, tá bom? Deixa eu preparar a minha agulha com o fio, pra eu poder mostrar pra você a costura e a gente fazer essa modelagem. A gente faz a costura da tromba e você já vai poder aplicar esta costura nas orelhinhas também. Gente, eu tô aqui, eu já coloquei o cabo da tromba na agulha de tapeceiro, tá bom? E aí, eu vou ter que tirar, ó. A gente vai tirar aqui. Tirar o de baixo. Pra eu poder te mostrar como que você pode fazer a parte da tromba pra ela ficar curvada. Você determina qual é a posição que você deseja pra sua tromba. Lembrando que você pode curvar, ó, o quanto você desejar, tá? Você vai modelar agora. Essa modelagem, eu faço da seguinte maneira. Eu venho aqui, ó, com este cabo, tá? Eu venho aqui por dentro e eu vou trançando o fio, ó, deixa ele correr naturalmente. Você vê que eu não tô puxando aqui, ele corre naturalmente, né? Então, eu vou puxando aqui o meu fio de tal modo que eu cruzo ele entre os pontinhos. Dura passar, mas a gente consegue. Aqui, ó. Porque você tem que passar, eu quero passar esse pra te mostrar. Ó, perceba, eu passei nesse pontinho. Vamos trazer mais perto? Ah, agora ficou bom, hein? Ó, eu passei por uma carreirinha. Perceba que do outro lado, a agulha não passou, tá bom? Então, é pela carreira. Eu passo aqui, é que fica ruim de você ver tão aproximado, né? É mais pra você entender. Eu acho que vocês devem ter entendido o que que a gente fez aqui, ó. Aí, a gente passa aqui assim. Ó, tá vendo onde fica o fio? Aí, a gente vai, ó, tô nessa carreira. Então, eu pulo a era e eu vou ter que pegar a próxima. Aqui, eu vou pegar duas carreiras, porque eu tô chegando na metade, tá? Então, como eu tô na metade, a gente pega umas duas e traz aqui. Ó, sempre fica um cabinho aqui, porque a gente vai fazer a curvatura. Você só vai fazer isso se você for curvar. Se você não for curvar, não precisa, tá bom? Sempre olhando atrás pra ver se não tá pegando atrás, tá? Aqui. Ó, tá vendo? E agora... Bom, eu ia voltar agora, mas eu não vou voltar agora, não. Eu vou fazer primeiro pra você poder observar. Vou pegar mais um pouquinho. Eu vou curvar um pouco mais. Tô vindo bem pra perto da ponta, ó. Tá vendo aqui? Sai puxando. E eu perdi a ponta da agulha. Eu vou pôr novamente, peraí. Fica aqui, meu filho. Pronto. Aí, minha gente, na hora que a gente vai fazer essa curvatura... Na verdade, eu quero levar essa imagem um pouquinho mais... Mais pra trás. Porque você vai ver melhor o movimento. A gente puxa o cabo e você vai perceber que, ó... Tô puxando o cabo. Automaticamente, ó o que que acontece? Ó, tô puxando um monte. Olha o que que aconteceu. Tá vendo? Ela curvou, né? Mas, você deixa... Trazer tudo de volta. Tá? A gente traz de volta só pra você... Traz o cabo. Ele tá solto, né? Então, aquele cabo aqui do início, você traz de volta, tá? Ó. Solta ele aqui que fica novamente do jeito que estava. Então, você vai fazer o quanto você desejar, tá bom? Eu aqui quero até que uma curvatura interessante, assim. Eu quero que tenha uma boa curvatura. Porque na hora que eu costurar, olha o que que acontece aqui, ó. Ela fica assim, tá vendo? Ela ergue. Ela não fica esticada pra baixo. Uma vez que você atingiu o que você deseja, você segura um pouquinho o fio e você tem que devolver. Então, você vai voltar com este fio. Eu vou de uma vez só, ó. Eu vou lá pra fora. Eu venho aqui pra fora com o fio. Ó, tô trazendo. Eu trago aqui. Eu ajusto, tá? Eu trago ele aqui. E eu passo ele. Aqui, você tá vendo que eu tô puxando essa base aqui pra fora. Porque esse cabinho aqui, como a gente usou a partir dele, ele fica puxadinho também. Mas eu não quero que ele fique. Então, eu trago ele um pouquinho pra fora. Eu vou puxar aqui, ó. Passar pelo pontinho. Como se fosse uma costura normal. Não tem mistério isso aqui, não. Só não pode perder o cabo da agulha. Eu trago aqui pra fora. Tá vendo? Eu vou dar um nozinho. Eu passo outra vez pelo mesmo lugar. Que aí, o fio fica travando, né? Ó, tá vendo? E aí, eu volto lá pra dentro até sair lá na ponta. Vai sair lá na outra ponta, ó. Deixa o fio vir. E aí, a gente tem tudo do jeitinho que a gente decidiu que vai ficar ela. E um detalhe, né? Depois... Depois que eu costurar, eu venho aqui, eu puxo e eu corto. O fio fica lá dentro. Tá? Vai ficar curvado do jeito que a gente definiu. Então, olha a tromba como é que fica, ó. Tá vendo? Ela vai ficar curvadinha. E ela ainda tem uma mobilidade que vai te permitir jogar pra um lado, jogar pro outro, trazer mais pra cima. Ainda consegue fazer isso, tá? Bem, então, agora, a gente vai fazer a costura da tromba, propriamente dita, no rostinho do nosso amigurumi. Gente, usando o mesmo fio da execução, eu faço a costura com um cabo somente. Nós vamos começar esta costura. Primeiro, eu vou prender o meu fio em um pontinho. Então, aqui você vai ver que eu passo a agulha. Eu deixo sobrar um pouco. Eu vou dar um nozinho, olha, super básico. Não tem mistério, não tem segredo nenhum, ó. Tá vendo? Dá um nozinho. E esse cabinho aqui, eu quero que fique por dentro. Então, eu vou trazer ele aqui, olha, com a agulhinha de crochê, a gente traz ele aqui pra dentro. E aí, ele vai ficar lá dentro da tromba, tá? Quer dizer, não me preocupo com ele. Lembrando que esse aqui depois a gente corta. Eu estou começando pela lateral, então, toma cuidado o posicionamento que você vai dar. Que é pra você poder costurar da forma que você deseja. Você posiciona, localiza o ponto aonde você está, ó. Eu vou simplesmente passar a minha agulha, buscando, ó, acertei o ponto. Posso soltar a tromba. Buscando a saída dela aqui embaixo, ó. É isso aqui que eu faço. Ó, tô segurando que é pra você poder ver e não bater aqui nas coisas. Olha, olha a posição que eu deixei. Tá vendo aqui? Volto com a agulha para o ponto do lado, ó. Eu tô aqui. Tô alargando pra você poder ver. Eu vou pro ponto do lado. Vai passeando até você conseguir chegar, ó. Cheguei. Tô do lado. E eu trago ele de volta. Aqui por dentro. Lembra que eu falei que ia puxar a fibra? Ó, e puxa mesmo. E a gente posiciona a tromba. Porque eu vou passar a minha agulha pelo pontinho da tromba. Então, eu venho aqui na tromba. Pontinho do lado daquele em que eu estava. Porque a gente tá costurando, né? Então, eu tenho que passar por ela. Ó, ela já tá presa, na verdade. Já consegue soltar. E eu vou voltar a minha agulha com a saída aqui embaixo. Olha lá. Porque assim eu consigo acompanhar aonde está a agulha também, né? Você tem que conseguir ver. Cuidado pra não formar nozinhos, tá? Sempre fica de olho nisso. Volto com a minha agulha por dentro. Saindo na direção da costura. Eu tenho que vir aqui e eu tenho que olhar, olha. O que que eu tô fazendo? Aonde que eu tenho que sair? Então, eu vou sair aqui do ladinho, ó. Achei aqui o ponto, tá vendo? Aqui, sai pra lá você. Mais uma vez eu vou passar a minha costura na tromba. Pontinho do lado. Nada de pular ponto. Vai pegando sempre direitinho, ó. E ela tá ficando presa. A trombinha tá presa, na verdade. Tá solta aqui em cima, né? Mas a costura tá acontecendo. E eu volto com o pontinho passando aqui pelo meio, ó. Então, é sempre esse movimento de vai e vem. Sempre, 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 tá? Aí, a gente vem aqui e trava. Vai ficando torta porque você tem um monte de coisa pra você costurar ainda. Volto aqui por dentro, de modo que eu saia no pontinho do lado. Ó. Que é aonde eu vou fazer o próximo ponto de costura. E eu vou trazendo o fio. Fica bem presinho. Mais uma vez, eu passo pela tromba, mas eu não dou nó, não dou nada. Então, deixa lá correr o fio tranquilamente. Tá? E a gente volta lá pra dentro com a saída aqui embaixo. Sempre procure a saída, cuidado pra não passar pelo ponto, tá? E cuidado pra não perder a agulha lá dentro também. É uma festa isso aqui. Olha lá. Volto aqui por dentro. De modo que eu saia no próximo pontinho que eu vou costurar. Olha lá. Eu quero aqui do lado. Cadê você? Ok? Ó lá. Trago aqui por dentro. Vou costurar mais um pedacinho. Um pedacinho da tromba. Quero abrir bem, que eu quero conseguir enxergar. Ó. Não tenha medo de amassar, não tenha medo de nada. Você tá costurando. Então, manusear faz parte do processo. Ó, e repare. Olha lá a tromba viradinha. Aí, eu vou novamente voltar lá por dentro, lá por baixo. Olha lá. Cuidado também pra não perder o fio aqui e não soltar, né? Ó. Viu? Volto lá pra cima. Aqui por dentro, eu quero que saia no pontinho do lado. Vou costurar mais um pedacinho desta tromba. E também, cuidado, pra você não passar pelo mesmo ponto, tá? Sempre olhando o que você tá fazendo. Tá ficando durinho, durinho o negócio. Ficando ajeitadinho. E a gente volta lá pra baixo. Gente, vocês estão acompanhando a costura por completo, tá? Então, assim, é bem legal porque vocês conseguem ver o processo todo acontecendo. Não tem como a gente fazer algo que vocês não estejam vendo, né? Deixa eu ver onde é que eu tô. Tá, aqui tá o início, que tá tudo costurado. Eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó. Dá pra ver que aqui tá solto? É ali que eu vou fazer. Então, eu venho aqui por dentro e eu vou sair no pontinho aqui do lado. Eu quero um pouquinho mais pra lá. Aí, saiu no lugar certo, ó. Tem medo não. Vai espetando a agulha e vai, põe, tira, até você conseguir costurar tudinho. E eu quero costurar esse danado desse pontinho aqui, ó. Vai ser uma farra pegar ele. Mas nós pega. Ó, e nós peguemos o menino. Olha lá, ó. Olha lá. E eu volto pelo pontinho aqui do lado, lá pra baixo. Olha eu fazendo a minha confusão. Olha lá. Eita, lasqueira. Que ficou? Ó lá. Ficou costuradíssimo. Aí, a gente vem aqui e deixa na posição que a gente deseja também, né? Porque você vai, vai trazendo aqui. Se você quiser, você pode, inclusive, pôr um pinguinho de cola aqui pra travar. Não tem problema. Fica aí a seu critério. Mas olha lá a tromba, ó. Tá vendo? E aí, se você quiser virar mais, também pode. Você só precisa fazer uma costura mais forte aqui. Passar um pouco mais o fio aqui. Pra fazer uma ida e volta que é pra travar, né? Tudo dá pra você fazer. Olha lá. Tá vendo como fica interessante? Fica bem, bem assim. Modelagem que você quiser deixar na posição que você quiser deixar. Eu vou fazer o seguinte. Eu nem vou sair com esse cabo. Eu vou deixar ele aqui. E aí, eu já vou sair pra costura da orelha, que é pra você ver. Tudo bem? Esse fio, do jeito que ele está, não dá pra costurar as duas orelhas. Tá? Mas, eu vou começar a te mostrar. Então, olha. Eu vou sair aqui na lateral da orelha. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? É ele que eu quero. Então, eu venho aqui. Vamos achar ele. Ó, saí no ponto. Tá vendo que eu saí no ponto? Eu venho aqui. Então, da costura da tromba, eu já tô vindo pra orelha. E tá tudo aqui dentro. Tá bom? Eu vou tirar. Ó. Eu volto pra dentro no ponto do lado. Sempre eu vou sair embaixo. Porque eu preciso achar a minha agulha. Eu não tenho como achar se eu não sair aqui embaixo, tá? Ó, tá? Agora, eu quero esse ponto aqui do lado. É o que tá no verde. Eu vou tirar. Então, eu venho aqui por baixo. E eu venho até o ponto que eu queria. Ó. Olha eu chegando nele, ó. Trago o fio. Eu sempre tô apertando tudo. Eu não tô deixando nada ficar soltinho. Vou pro do lado e eu vou sair aqui embaixo. Só que agora, eu não tô conseguindo achar a ponta da minha agulha. Então, eu vou aqui, ó, inclinar mais pra achar. Achei. Ó. Sempre incline a agulha que você encontra. Vem aqui pra baixo. Ó o meu ponto de referência, né? Vou para o próximo ponto. Eu vou tirar aqui também. Então, aqui de baixo, eu venho aqui pra parte central. Olha lá. Tá vendo aqui? E mais uma vez, a gente vai pro ponto do lado. E volta pra baixo. E assim, a gente vai fazendo a costura das orelhas. Que, na verdade... Eu vou até soltar aqui um pouquinho. Na verdade, a gente faz a costura... Acho que eles estão brigando. Mas já passou. É que um quer pegar o brinquedo do outro. Aqui, olha. A gente faz a costura na ida e volta. E a gente acaba tendo esta resposta aqui. Você percebe que você não vê o fio da costura? Você vê as correntinhas da base da orelha. Aqui já tá bem preso. E aqui tá ficando preso também. Eu tenho que fazer este processo dos dois lados. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu soltei meu cabo aqui. Eu vou pôr outro cabo. Eu vou costurar tudinho. Depois que eu tiver tudo costurado, eu te mostro. E eu já vou falar com vocês sobre a costura, ó. Destas partes aqui também. Que é parecida. Mas não é exatamente idêntica. Então, olhem lá. A gente tem a cabeça do nosso elefantinho totalmente costurada. Eu cortei aqui a pontinha do fio, tá? Costurei as orelhinhas. E tudo tá aqui dentro. Tá tudo aqui por dentro. Todos os nozinhos. Tudo, tudo ficou aqui pra dentro. Tá bom? Gente, basicamente a diferença das costuras de orelha e de tromba para os membros... É que, nestes aqui, você tem o contorno costurado e aqui, uma carreira costurada. Já nas patinhas, seja a posterior, seja anterior... A gente tem um formato oco, aonde você vai na costura, você vai dobrar desta forma pra realizar a costura aqui. Então, ele fica achatado. Aqui, o posicionamento, claro que, mais uma vez, é você quem vai decidir se as perninhas ficam aproximadas ou se elas ficam mais espaçadas, ok? Então, esse posicionamento, ele pode variar. Até pra você ter ideia, ó, você põe a cabeça aqui. Fica aí, meu filho. E aí, você vai ter, olha, caiu. É porque não tá costurado ainda, né? É melhor a gente só posicionar assim pra eu te mostrar. Essa parte é mais chata, porque como não tá nada costurado, a gente não consegue ficar aí. Não vai ficar. Então, ó, pra você ter ideia. A gente vai colocar a patinha mais ou menos na posição que a gente deseja. E, olha, as mãozinhas, a gente também pode ou deixar um pouquinho mais longe uma da outra, ó, colocando assim pro lado. Ou aproximando mais, colocando aqui na frente. A mãozinha, assim como a patinha, a gente costura da mesma forma. A gente dobra aqui assim, olha. E aí, a gente vai fazer a costura já unindo na parte de baixo, tá bom? Eu não faço a costura disto para depois costurar nisto. Eu costuro tudo de uma vez só. Assim, eu entendo que fique mais molinha a costura. Não fica tanto fio passando nos mesmos pontos, tá bom? Então, eu vou começar pela patinha. Defina o posicionamento que você deseja. Coloca assim, dá uma olhada. Como é que você vai querer a aparência? Mais perto, mais longe? Eu vou começar colocando um, porque assim a gente já consegue ir observando o posicionamento que a gente vai querer pro próximo. Então, dobrado assim ao meio, e vamos trazer um pouco mais essa imagem para que a gente consiga ver. Ó, dobrado assim ao meio, colocando a fibra lá pra dentro, pode apertar sem medo de ser feliz. A gente dobra, eu vou pegar o pontinho central lateral, e é ele que vai me dar o ponto pra eu fazer um nozinho. Então, aqui, eu faço assim, ó. Tá? Nozinho fica lá pra dentro. Tem nada que a gente se preocupe depois aqui. Tem que se preocupar. E aí, eu começo, olha, o pontinho de um lado, deixando o cabo por dentro, e o pontinho do outro lado. Eu vou pegar aqui. E eu começo a costura da minha patinha. E aí, eu já vou prender na posição que eu desejo. Então, pra você poder ver, ó, eu vou querer assim. Não vai ficar aqui embaixo, não, tá? Vai ficar bem na lateral. Então, o ponto que eu quero, ó, eu tô posicionando, eu tô parando pra eu conseguir ver. É nesse daqui, ok? É nesse pontinho que eu quero que ele passe. Então, eu passo, olha, de tal forma que a agulha atravesse lá por dentro e saia aqui em cima. E a costura acabou de começar. Tá vendo? Eu vou levar de volta no ponto do lado. Vamos ver se vocês estão vendo, tá? Então, eu quero que a agulha saia, tá muito do lado, é mais pra cá um pouquinho. Aí, saiu na posição que eu queria. Sempre você vai, olha o fio aqui, ó, ele vai vindo, olha como que eu trago. Por isso que eu falei, prende tudo aqui dentro. E aí, eu já vou costurar os pontinhos da patinha, sempre você vai pondo assim por dentro, ó. Vou costurar o pontinho do lado. Ó, eu pego os dois ladinhos. Então, você percebe que a costura de tudo tá acontecendo agora? E mais uma vez, seguindo a mesma direção no pontinho do lado, eu vou sair lá em cima. Percebeu? E vou voltar pro pontinho do lado, aqui embaixo. Então, aqui eu tô em cima. Aqui eu tô saindo do lado. Eu ainda tô saindo em cima, é no de baixo. Olha lá, olha aqui em cima, ó. Travou de novo, tá vendo? Ó, a fibra toda lá dentro ficando presa. E aí, ó, mais uma vez. Vejo se a fibra tá lá pra dentro, né? E eu vou pegar dois pontinhos da minha patinha. Pra prender dos dois lados. E aí, a gente vai tendo uma patinha, ó, que vai ficar costurada aqui. Vocês tão vendo a costura acontecendo? Aí, é claro, depois eu costuro do outro lado, mais pra cá, mais aproximado. A gente pode decidir isso, né? Daí, a gente que determina. E da mesma forma, a gente vai também fazer a costura das patinhas de cima. Só que pra posicionar, eu sempre sugiro, ó, coloca a cabeça aqui, pra você ter noção de onde vai os bracinhos. E aí, você vai fazer a costura dos bracinhos da mesma forma que você está fazendo da patinha. Gente, então, agora que vocês perceberam como é que eu faço essas costuras, eu vou continuar minha costura. Eu vou terminar essas costuras todas. Eu vou fazer das patinhas, né, de baixo, das patinhas de cima. E aí, eu volto, porque eu vou te mostrar a costura da parte de cima com a parte de baixo. Tô indo lá, mas eu já volto. Ah, gente, olha só que coisinha mais amada que vai ficando. Eu acho que fica um chuchu, ó. Então, aqui, a gente tem as duas patinhas de baixo, ó, devidamente costuradas, tá bom? As duas patinhas de cima, devidamente costuradas. E agora, é a hora da gente unir a parte de cima com a parte de baixo, tá? Bom, vocês percebem que todas as costuras foram feitas após o enchimento destas duas partes, ó, corpo e cabeça. Então, tudo foi costurado após isto. E todas as partes que necessitam de enchimento são costuradas com o seu enchimento feito. E são fechadas na própria costura com a base do corpo, ok? Com isso, a gente diminui o processo de costura. E este movimento aqui, ele fica mais flexível, tá? Porque você pode abrir o bracinho, ó, por exemplo, tá aqui, né? Aí, de repente, você quer o bracinho bem aberto, tá aqui. Você quer o bracinho mais fechado, tá aqui, né? Então, você vai conseguindo fazer essa modelagem. A cabecinha, você pode costurar também na posição que você quer. Se você quer costurar mais de ladinho. Se você quer costurar exatamente no centro. Então, você consegue também definir isto nesta etapa. E aí, a costura acontece sempre na base do mesmo ponto. Aqui eu tenho, vou trazer a imagem. Aqui eu tenho um ponto que está travado. Eu fiz um nozinho aqui neste ponto, tá? Com o fio que eu já puxei da costura dessa pata. Então, já veio, eu já travei, tá bom? Então, nada mais sai. Posso puxar que nada mais se movimenta. Porque eu tenho um nó aqui, tá bom? E aí, a costura aqui é muito simples. Você vai pegar um ponto de um lado, um ponto do outro. Um ponto de um lado, um ponto do outro. E vai fazendo o alinhavo das duas partes. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu só preciso achar o ponto. Vamos levar esta imagem um pouquinho mais pra cá? Ó, que é pra você poder ver que eu estou posicionando a cabeça. Né? Então, eu preciso levar somente a agulha no ponto que eu quero de costura. E é isso que eu tenho que encontrar agora. Eu vou abrir aqui, olha. Eu estou aqui. Então, eu preciso passar a minha agulha, ó. O bracinho atrapalha um pouquinho a visualização de vocês. Mas é o ponto da cabeça que está na direção da onde eu estou. Então, eu tô falando desse ponto aqui, ó. Você aí vai ter uma visão muito melhor, né? Porque você vai conseguir girar à vontade a cabecinha. Eu não consigo. A partir do momento que você pega o primeiro ponto, você vai acompanhando os demais. Não tem mais segredo nenhum. Então, ó. Vou tentar segurar aqui de uma forma que eu consiga te mostrar. Não tem problema se amassocar alguma coisa. Que depois você arruma. Ó. Então, eu tô no ponto de cima. Eu tô na cabeça, na parte de cima. Eu venho pra baixo. Eu vou pegar... Você tá vendo aí, né? Eu vou pegar um pontinho aqui de baixo. Ó. E aí, você vai trazendo e vai unindo. Aí, eu vou pegar o pontinho do lado aqui de cima. Deu pra ver? Deu. Ok. E a gente vai trazendo e vai alinhavando. E eu pego um pontinho de baixo. E assim, eu vou costurando toda a extensão da cabeça e do corpo. Quanto mais pontinhos a gente for costurando, né? Mais fechado vai ficando. E aqui, pra eu mostrar pra vocês, pior vai ficando, né? Porque a gente vai ter uma quantidade de pontos grande presos. Então, eu só preciso ver se a posição está correta e eu vou costurando. Olha aqui, ó. A alinhava acontecendo, ó. Tá vendo? Então, é dessa forma que a gente vai costurando a cabeça. Eu vou fazer a costura completa e eu volto aqui pra te mostrar o resultado. Nós temos tudo devidamente costurado. Ó, tá aqui o fio pra eu fazer o arremate, né? Olha lá. Posicionamento de orelhas, de tromba, de bracinhos, né? E você observa o seguinte, que deste para este, olha os bracinhos, a posição como é diferente. Olha as perninhas como tem uma posição diferente, tá vendo? Então, você pode ir ajustando. Olha a curvatura também da tromba como tá diferente. A gente vai ajustando de acordo com, olha esse aqui, ó. Eu deixei um bracinho mais pra cima e um mais pro lado, justamente porque eu coloquei uma sacolinha aqui do lado. Tá vendo? Então, assim, você vai ajustando a posição pra que atenda ao que você deseja como resultado. Olha esse aqui, ó. Tá mais curvada do que esta. E você vai modificando. Agora, a gente vai falar sobre estes adereços. Então, vamos começar falando, já na próxima aula, do lacinho. Vou mostrar pra vocês como eu fiz o lacinho. E nós vamos fazer o adereço para uma pecinha de roupa. Vamos ver o que que nós vamos colocar para este amigurumi. Neste eu fiz uma sainha, neste eu fiz o cachecol. Então, assim, vamos ver o que que a gente vai fazer pra este daqui. Música 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 Música